Pintou novidade! Chegou a nova linha de tintas artísticas Tecvond! Agora você tem mais opções para que as suas criações tenham cores incríveis e duradouras. Fáceis de misturar, com excelente cobertura e uma qualidade incrível, que vai colar o seu trabalho no sucesso. São mais de 60 cores de tintas PVA e para tecido que chegaram para somar aos produtos que você já usa no seu ateliê. A textura da tinta é muito boa, ela cobre super bem, ela é bem elástica. O bom da tinta é que ela está muito boa para preencher, a tinta está maravilhosa, ela está preenchendo muito bem. O que eu gostei na qualidade dessa tinta PVA é a cobertura. A gente passou uma camada só e a cor já ficou bem uniforme, já cobriu bem e ficou bem legal. Perceba que ela não ficou manchada, não escorreu por baixo, tem uma ótima fluidez a tinta. Está indo no caminho certo o produto, quanto a cheiro, quanto a cobertura, o toque. Eu fiquei muito impressionada com o toque, principalmente. Secagem bem rápida, eu gostei. Estou achando muito boa a qualidade da tinta, viu? Muito boa, viu? Crie, construa, reforme, conte com os produtos da TecBond para explorar todo o seu potencial criativo. TecBond, a linha de tintas que cola com você. Tá lcera? TecBond. Newton the Yvistin Henry. Allora! Ilíuconeattaveres à Tintas de TecBond. é bem, eu gosto de torno, mas Creруж Dee e o pelo que manda você e eu Eu acho que temos mais preto!